Bom dia! Com a camisa do pijama, ao contrário, com as coisas saindo pra fora. Bem assim que a gente começa. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Iniciando mais um vlog. Agora são 8h10, se não me engano. Já dei café da manhã pro cofre. E agora eu vou tomar o meu aqui no quartinho mesmo, porque preciso fazer uma capa. E aí, como eu não fiz ainda, vou fazer aqui. E hoje eu fiz algo que menina fazia tempo que eu não fazia. Pão na chapa. Fala aí pra mim quem é que gosta disso. Amo, amo pãozinho na chapa. Fazia tempo que eu não comia o pão, já tava ficando velho, sabe? Falei, peraí, vou fazer um pãozinho na chapa que eu vou mandar pra dentro. E é isso. Simbora pra mais um vlog. Já se inscreva no canal, nasce o seu acesso pra gente poder ficar mais próxima, tá bom? Partiu. Hum. Vou tentar gravar os meus dias pra vocês e tentar juntar, fazer um vídeo só, não sei. Vamos ver o que vai dar. Bom, tô dando uma geralzinha bem rápida aqui na casa, porque agora eu vou ter uma reunião com o pessoal do YouTube. Então, como é por videochamada, tô dando uma geral aqui no quartinho, né? Tô lavando a cozinha. Joguei sabão em pó, sabão líquido, e a Jaxi, tô esfregando. E alguém tá chorando porque tá preso ali, ó, porque eu tô esfregando aqui, né? Então ele tá doido pra pular aqui, mas não, vai ficar aí. Hum, que dó. Tive que colocar madeira aqui, gente, porque ele tava querendo destruir as minhas pastilhas, acredita? Aí eu coloco ela ali em pé pra proteger. Mas por enquanto ele tá ali só pra mim limpar. Bora, continuar. Tchau, 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 tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Falei, essa porta pode cair Porque toda hora ele tava lá querendo morder Coloquei em outro canto Porque se ela caísse Caía em cima do buffet Ele foi lá e a porta caiu Caiu em cima do buffet Mas acho que meio que bateu na pata dele Não sei Ele saiu mancando assim Meu coração comecei a chorar Desesperada Tentando ligar pro meu pai Meu pai não me atendia Liguei pro Roberto chorando Roberto, pata no cofre Acho que que quebrou Não sei o que Meu pai não me atende Porque eu queria alguém Pra me ajudar a levar Aí o Roberto Calma que eu vou ligar pro seu pai E eu aos prantos Aí comecei a fazer massagem no cofre Aí ele caiu assim Ficou, sabe Deitado assim, chorando Meu coração desesperado Aí eu levantei pra pegar não sei o que No que eu levantei Ele veio atrás de mim E começou a andar normal Então acho que foi só o susto Realmente machucou Mas passou Não foi nada de quebrar, sabe Vamos ver Roberto disse que quando chegava Vai dar uma olhadinha Mas eu gravei um vídeo dele andando Ele tá andando normal Mas não sei, né Pode ser depois que o sangue esfria Eu não sei Tomara que não tenha acontecido nada demais Mas Nossa, que susto que ele me deu Meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo Eu já imaginei aquela pata engessada Ai, nossa Cortou meu coração Agora ele tá deitadinho ali Eu ia dar de pirona, né Que a gente tem de pirona de cachorro O Beto falou que é melhor não Esperar pra ver Como é que vai ficar E aí depois qualquer coisa eu dou Então eu vou esperar Vou dobrar essas roupas que tá aqui E assistir uns vídeos Pra me atualizar, né Mas nossa, meu coração tá Nossa, eu chorei muito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, tava passando, passei roupa Gente, eu não gosto de passar, mas Eu precisava dar um trato nas roupas do meu marido, sabe? Tinha algo me incomodando em relação ao guarda-roupa do Roberto Então, fui passar as roupinhas dele e deixar tudo organizadinho Pelo menos as camisetas Então, eu terminei agora, tava conversando com a minha mãe E já tô preparando o jantar Hoje vai ser escondidinho Eu tenho uma carne moída já cozida Aí eu tô só retemperando, não sei se tem esse nome E coloquei umas batatas pra cozinhar Aí vai ser assim, um escondidinho de carne moída Bem simples Tá essa madeira aqui, gente? Porque alguém aqui, sabe? Começou a querer comer minhas partilhas Então eu coloquei essa madeira de volta ali Pra proteger minhas partilhas Porque não tem como eu tirar as partilhas, né? Pra ele crescer Então, por isso que tá essa madeira linda e maravilhosa, viu? E ele tá bem aqui, ó Jogado no chão Meu companheiro Parece que tá tudo bem em relação à parte dele Então, tô esperando o Beto chegar Pro Beto dar uma analisada melhor E se ele achar que é melhor a gente levar ele no veterinário Aí a gente vai lá Eu espero que não Que ele seja bem Porque, ó É menina que susto que eu levei, viu? In London, drunk at night In L.A. pick and fights I think we have done it all She knows me in and out Love of a different kind But we still have no control Cause when the daylight comes We're just good friends Baby, good friends hanging on When the daylight comes We're just good friends Ficou pronto gente Fiz uma camada de batata E outra camada de carne E depois por cima coloquei mais uma E coloquei queijo Mas a gente tá com tanta fome Que eu não vou esperar gratinar Só derreteu e tá ótimo Bora comer Gente, o negócio ficou muito bom Eu repeti duas vezes E o Roberto tá na terceira parte E o Roberto tá na terceira parte Ficou muito bom E eu não fiz arroz nem nada não Foi só o escondidinho mesmo, sabe? E aí vai sobrar aqui Eu tô guardando Que eu vou arrumar a cozinha Vai sobrar pra mim Almoçar amanhã Vai ser meu almoço Então bora dar uma geralzinha na cozinha aqui O que foi? Nossa, ficou muito bom gente Um negócio lá Tomou um banho que tá esfriando E eu tô ficando com frio Então bora, né? Ficar mais quentinha Eu também tô assim Toda verão, né? Sendo que eu tô no verão Mas eu ouvi dizer que amanhã vai esfriar Então a temperatura vai mudar Agora tomou um banho Ou vamos acabar com frio Just like this Will we find home Or will we stay Just like this Just like this